Olá, está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente conversa sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, os projetos para melhorar a situação dos aposentados, o trânsito em São Paulo, a BR-429 em Rondônia, as greves de professores. E no Passeata Eletrônica você confere a opinião do senador Pedro Taques sobre as redes sociais. O Alô Senado está no ar. A primeira mensagem de hoje é do Anderson José Lima Chaves, da cidade de Valente, na Bahia. E o assunto é o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O FIES é um programa que financia total ou parcialmente a educação superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de uma faculdade. O financiamento é subsidiado pelo governo federal e precisa ser pago pelo aluno depois que ele se forma. O FIES não pode ser usado em cursos de ensino à distância e o Anderson quer saber por quê. Com a palavra, o senador Paulo Bauer. O Anderson, o FIES é um programa muito importante e ele se destina exclusivamente aos alunos que fazem cursos universitários na modalidade presencial. E, obviamente, que o programa existe para esta finalidade porque aí há condições de acompanhar diariamente a frequência do aluno à escola. Infelizmente, quando o curso é à distância, só temos a possibilidade de avaliar a presença, a frequência, o aprendizado do aluno quando forem realizadas as provas, os exames, as avaliações periódicas. E isso nem sempre acontece na hora em que a instituição marca. Sempre acontecerá na hora em que o aluno estiver em condições de fazê-lo. Embora eu seja da oposição e defenda, obviamente, que o maior número de alunos seja beneficiado, é necessário ter muita responsabilidade na avaliação desse programa e da sua adoção e da sua utilidade. Tenha certeza de que caminhamos para, através de discussão, de avaliação, em um determinado momento, chegar a possibilidade de financiar também o aluno que faz o curso através do modelo e da metodologia da distância. Porque a tecnologia avança, o número de alunos cresce, o número de instituições igualmente e, certamente, que é um benefício que todos desejam ter. Meu nome é Fernando Migas, eu sou securitário e a minha pergunta é qual é o projeto que tem ou como está sendo visto para a questão do fator previdenciário e a reforma da Previdência, uma vez que a população está vivendo mais e o benefício cada vez diminui. Como é que a gente acha a solução para isso? E como é que vai ser isso daí? Hoje eu estou com 35 anos e quando eu chegar aos meus 65 anos, que é a idade de aposentadoria, como é que vai ficar na minha situação? Não só a minha, mas de todos os brasileiros. Gostaria de saber dos senhores o que se pensa e qual o projeto que tem para isso. Olha, Fernando, eu acho que até lá nós teremos reforma da Previdência. Mas, sem dúvida, a aposentadoria tem um valor ínfimo diante das necessidades dos aposentados. Há um esforço no Congresso para superar essas dificuldades. O governo tem vetado projetos aprovados aqui, reajustando o valor das aposentadorias e melhorando as condições dos aposentados. Mas, no caso do Fernando, eu creio que ele terá tempo. Ele tem 35 anos, até completar a idade para a aposentadoria, certamente nós avançaremos, teremos reformas. Qual a importância das redes sociais no cotidiano de um parlamentar? O senador Pedro Taques responde. Hoje, as redes sociais, um político não pode ficar fora deste instrumento, deste veículo válido para a exposição do mandato. Nós queremos fazer do nosso mandato um mandato que seja participativo, um mandato dialógico, com a conversa, um diálogo com o cidadão. E, através das redes sociais, nós fazemos isso. Senadores de São Paulo, eu gostaria de saber o que pode ser feito a respeito do trânsito, que está um caos e é absolutamente insuportável. Rezado Alberto, eu, quando estou em São Paulo, porque durante aqui os dias da semana estou trabalhando em Brasília, mas ao chegar em São Paulo, como você, eu sofro com o trânsito tão difícil que tem acontecido. e para todos os habitantes, às vezes, por exemplo, eu dou aula na Fundação Ritor Vargas para me deslocar de casa para a Fundação, que eu costumava fazer em 20 minutos. Agora está demandando 45 minutos. Então, é muito importante que nós aperfeiçoemos o sistema de transporte público com mais investimentos no metrô, corredores de ônibus. É importante também que possamos usar mais e mais as bicicletas. Constitui um meio saudável de transporte, que não polui, que faz bem a saúde das pessoas, e, especialmente para distâncias não longas ou médias, podem ser um fator muito positivo. É preciso que haja muito maior bom senso e boa vontade de todos nós para que não percamos tanto tempo de nossos dias para nos deslocarmos de casa para o trabalho, do trabalho para as atividades de lazer, para assistir o futebol, o cinema, o teatro ou o que seja. Lá de Seringueiras, em Rondônia, o Gilberto Barros manda sua mensagem. Ele quer saber se a BR-429, que atravessa o estado de Rondônia, terá uma ligação para o Oceano Pacífico por meio dos países vizinhos. No caso de essa ligação estar prevista, o Gilberto pergunta quando ela estará completa. Gilberto, o Alocenado levou a sua mensagem ao senador Asir Gurgax. Gilberto, esse é o grande sonho nosso, que moramos no nosso estado de Rondônia, é ter uma ligação para o Pacífico através de Guajaramirim. Nós dependemos do país vizinho, que é a Bolívia. A Bolívia precisa fazer uma ligação de aproximadamente 100 quilômetros de estrada ligando até a divisa da Bolívia com o Brasil. Nós temos uma expectativa que nos próximos dois ou três anos, essa estrada já esteja concluída até Costa Marques. A partir daí, essa ligação já estará contemplada e já existirá essa ligação precária de Brasil até o Pacífico através de Costa Marques. A desvalorização da carreira do professor e a falta de investimento na educação são problemas sérios e precisam receber mais atenção dos políticos. Essa é a opinião da Maria Edna Lima Santos, que escreveu para a gente lá de Tomar do Geru em Sergipe. A Maria Edna pergunta aos senadores o que está sendo feito pela melhoria da educação no Brasil e qual o grau de preocupação dos parlamentares com relação à greve dos professores, que vem acontecendo em boa parte do Brasil. O senador Cristóvão Buarque responde. Maria Edna, nós todos senadores fazemos alguma coisa. Eu fui o autor do projeto que virou a lei do piso, que de qualquer maneira deu uma melhoradazinha de nada, mas deu. Eu tenho o projeto da federalização da educação, que para mim é o único caminho. A educação não será boa enquanto ficar nas mãos dos prefeitos que não têm dinheiro. Nós estamos fazendo. Quanto à greve, eu tenho dito que eu sou totalmente a favor da luta dos professores, mas eu acho que quem está usando um instrumento muito velho, cansado de guerra, que é a greve. A greve ficou banal. Os professores precisam encontrar instrumentos mais radicais, mais fortes, que todo mundo saiba que eles estão lutando. Eu não disse parados. E isso pode ser feito sem parar. Você pode fazer manifestações com 100 professores que para o centro da cidade inteira. Todo mundo vai saber. Enquanto os outros dão aula. A ideia de parar a aula, a meu ver, não é mais um instrumento de luta eficiente. Veja bem, se os governantes dessem importância à educação, eles dariam aumento antes de precisar de greve, se tivessem dinheiro. E se eles não dão importância à educação, eles não vão se preocupar com a greve. Ou então, eles não vão dar aumento quando não têm dinheiro. A greve, a meu ver, não é o melhor caminho. E por hoje é só. Mas enquanto o próximo programa não vem, que tal você mandar a sua mensagem para a gente e deixar o Alocenado com a sua cara? Se você quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, é só enviar o arquivo pelo www.senado.gov.br barra Alocenado. A sua mensagem escrita, você manda pelo www.senado.gov.br barra TV. E por telefone você já sabe. É só ligar de graça para o 0800 612211. A gente se vê no próximo Alocenado. Até lá!